Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos Mais uma história aqui no nosso mundo gringo Bom, tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário Que vocês sabem que é muito importante aqui pro canal Toda vez que vocês comentam, o YouTube entende que esse vídeo é relevante E recomendo esse vídeo pra mais pessoas Então mais pessoas vêm aqui também assistir as nossas histórias, tá bom? Bora lá pra nossa história de hoje Olha gente, vou te falar, cara, essa história aqui é Rivotril, hein? Rivotril puro, então bora lá assistir a nossa história de hoje Oi Dani, como você está? Minha YouTuber preferida Dani, sou mais uma Alice apaixonada pelo seu canal Já acompanho as histórias que você conta há bastante tempo Sempre que possível estou ouvindo as histórias que são muito bem contadas por você Aproveito a oportunidade para parabenizar pela pessoa que você é Espero que você continue por muitos anos trazendo entretenimento para nossas vidas Muito obrigada Alice Um beijo pra você e um beijo pra todas vocês que seguem, né? Todos e todas vocês que seguem a gente aqui no canal Dani, eu resolvi contar minha história para você e para seus milhares de seguidores Para que de alguma forma eu possa estar ajudando as Alice aqui do seu canal Que estão sofrendo e sendo desrespeitadas pelos maridos Tenho 53 anos e sempre fui uma pessoa muito honesta e correta com as minhas coisas Nasci no interior e minha família sempre foi conservadora Meu pai era daqueles homens severos E ele não deixava eu e minha irmã fazer nada que ele achasse que poderia desabonar A honra dele e da minha mãe Para vocês terem uma ideia de como as coisas eram lá em casa Até o tipo de roupa que a gente usava na adolescência Era meu pai e minha mãe que decidiam o que nós poderíamos usar ou não Então a gente não usava short, a gente não usava minissaia Quando não estava de calça, a gente tinha que usar bermudas e saia abaixo do joelho Minhas amigas e as amigas da minha irmã sempre usaram roupa modernas Já a gente parecia usar roupa de mulheres mais velhas Inclusive isso me fez muito mal Pois eu acabei crescendo com uma autoestima muito baixa Bom, eu sempre fui motivo de chacota dos meninos da escola Por causa do tipo de roupa que eu era obrigada a vestir Eles ficavam colocando vários apelidos em mim Entre esses apelidos, eles me chamavam de tia pela maneira que eu me vestia Como eu sempre fui uma pessoa calma, eu não costumava bater de frente com meus pais Então eu acabava aceitando me vestir igual uma senhora quando eu tinha apenas 15 anos de idade Já minha irmã, Dani, no decorrer do tempo, ela foi se tornando um pouco mais rebelde Começou a questionar bastante meus pais e também a discutir bastante com eles por causa dessas coisas Principalmente quando ela já estava prestes a completar 16 anos Só que meu pai, ele não aceitava que a gente questionasse as decisões dele E por diversas vezes ele acabava batendo na minha irmã Isso me deixava completamente arrasada Pois eu e minha irmã sempre tivemos um amor enorme entre nós A gente sempre foi muito unida, muito amiga, uma da outra Só que mesmo eu amando a minha irmã incondicionalmente Eu jamais tive coragem de me meter nas brigas com ela Pois quando eu vi ela tomando uma surra Eu ficava com muito medo, então eu começava a chorar Então eu não tinha coragem de questionar meu pai sobre as atitudes dele Se eu fizesse isso, acabaria apanhando também junto com a minha irmã Porém, o que estava no meu alcance eu fazia Eu aconselhava ela Eu falava, não discute com o nosso pai Pois ele foi criado dessa maneira E ele não teve sabedoria para lidar com a modernidade Mas a minha irmã era cabeça dura E ela acabava não me ouvindo Quando minha irmã estava com 19 anos Ela começou a namorar escondido um menino da nossa cidade Só que esse menino tinha uma péssima fama Inclusive a cidade inteira sabia que ele fumava maconha E naquela época uma pessoa que fumava maconha Tinha fama de bandido Ainda mais numa cidade pequena Quando meu irmão descobriu Desculpa Quando meu pai descobriu que a minha irmã estava namorando com esse menino Foi um generalizado Total Meu pai obrigou minha irmã a terminar com aquele menino Mas a minha irmã não acatou as ordens do meu pai E continuou namorando com ele Até que um dia meu pai soube através de um amigo Que minha irmã estava numa festa com esse rapaz Meu pai então pegou o carro e foi atrás deles Atrás da minha irmã, no caso, na festa Essa festa estava acontecendo em um clube da cidade Tinha muita gente conhecida por lá Mas mesmo assim meu pai não se intimidou Ele entrou naquela festa Arrastou a minha irmã pelos cabelos E disse pra ela que ele não criou filha para namorar vagabundo Deu uma surra na minha irmã na frente de todo mundo da festa Levou ela para casa e ainda ameaçou o rapaz Se ele chegasse perto da minha irmã Iria acabar com a vida dele Quando minha irmã chegou em casa Ela começou a xingar meu pai de tudo quanto é nome E disse a minha mãe que ela sairia de casa E que ia morar com esse rapaz Minha mãe com muito custo Conseguiu tirar essa ideia da cabeça da minha irmã Ela sabia que se isso se concretizasse Poderia acontecer uma tragédia Minha mãe tão preocupada com o que poderia acontecer Conversou com uma tia, que é a irmã dela Pediu para minha tia que minha irmã pudesse passar uma temporada lá Até a poeira baixar Minha tia autorizou Na outra semana minha irmã foi pra lá Mesmo sem querer ir Dani, quando minha irmã saiu de casa pra morar com a minha tia Eu fiquei sem chão Pois eu e minha irmã Nós fazíamos praticamente tudo juntas Ela era minha melhor companhia A gente desabafava uma com a outra As nossas angústias e tristezas Assim como a gente compartilhava também As nossas alegrias e conquistas Então eu fiquei muito mal Quando a minha irmã foi pra casa da minha tia Mesmo sabendo que a princípio Era só por uns meses Mas eu fiquei sem chão Bom Dani, depois que minha irmã foi pra lá Ela arrumou um emprego Teve uma ótima adaptação na cidade E foi ficando Até que ela conheceu Evandro Ele é uma pessoa maravilhosa Filho do dono de uma rede de farmácias E eles começaram a namorar Depois de um tempo Minha irmã se casou com ele E nunca mais voltou a morar na nossa cidade Bom Dani, depois que minha irmã foi pra lá E passou toda aquela tristeza inicial Por conta da saudade Da ausência dela Meu dia a dia Eu fui seguindo Porém as coisas foram ficando mais tranquilas lá em casa Eu acho que meu pai percebeu Que ele estava educando a gente De uma forma muito severa Então depois que a minha irmã foi embora Ele enxergou que as atitudes dele Não estavam corretas E ele começou a me deixar mais livre Para fazer as minhas coisas E foi nessa época Que eu comecei a usar umas roupas mais modernas Que eu comecei a poder me maquiar Então ela começou a ter mais liberdade dentro de casa Comecei a sair com minhas amigas Para festas que tinham na cidade Enfim, eu estava com 21 anos Começou meu primeiro namoro No qual me apaixonei absurdamente Pego o Rivotril para esse namoro Porque eu já li e fiquei nervosa Pego o Rivotril Porém esse meu primeiro namorado Fred Ele era oposto de mim Enquanto eu era uma pessoa caseira Tímida E com autoestima muito baixa Ele se achava o tal E logo que começamos a namorar Ele começou a me tratar com muito desprezo Só que eu não tinha maturidade suficiente Para entender Muitas vezes a gente saia com um grupo de amigos E ele elogiava todas as minhas amigas Na minha frente Mas não tinha decência De fazer um elogio sequer para mim Muito pelo contrário Ele não perdia uma oportunidade Para me criticar Aos poucos eu fui começando a ficar mal com isso Mas mesmo assim Eu continuava apaixonada por ele E fazia tudo o que ele queria A única coisa que eu ainda demorei um pouco a fazer Foi me entregar para ele Fred a todo momento insistia Para a gente transar Mas eu deixava claro para ele Que eu só ia transar Depois que a gente se casasse Bom, já tinha um tempo Que a gente estava juntos Danilo começou a me ofender Dizendo que eu parecia uma mulher velha Cheia de manias Que ele já estava de saco cheio De namorar uma pessoa assim Que ele não sabia O que estava fazendo ao meu lado Pois ele era um cara bonito Que ele podia pegar quem ele quisesse E ficava perdendo tempo comigo Só, gente, que ele nem era bonito assim Ele se achava muito Ele então começou a fazer uma certa pressão Na minha cabeça Dizendo que estava pensando em terminar comigo Se a gente não transasse logo Ou se ele não terminasse Ele ia acabar comendo as meninas da cidade Que eram doidas para dar para ele Danilo era tão boba Que eu ouvia essas coisas E eu ficava calada No meu íntimo Eu achava que eu era culpada da história E comecei a questionar comigo mesmo Sobre o propósito que eu tinha de transar Só depois do casamento Pois eu tinha muito medo de perder ele E essa pressão começou a surtir efeito Pois cada dia Eu considerava mais a possibilidade De transar com ele Antes da gente se casar Até que um dia Ele teve a cara de pau De me contar que ele tinha ido num puteiro Ele tinha pago para transar com uma menina Ele Diz que se eu continuasse de bobeira De só transar com ele Depois do casamento Ele ia ficar indo pelo menos duas vezes por mês lá E ainda teve a audácia de falar Que estava fazendo isso Para manter o nosso relacionamento Ai meu Deus Porque se ele começasse a transar com as meninas Da cidade de graça Ele poderia acabar se apaixonando Por algumas delas E ele não queria me fazer sofrer E também não queria me trair Com as meninas que eu conhecia Eu completamente apaixonada Não falava nada Dani Eu sentia tanta falta da minha irmã Nesses momentos Pois eu tenho certeza Que se eu falasse uma coisa dessas com ela Na mesma hora Ela ia mandar eu dar um chute na bunda desse cara E abri meus olhos Só que ele fazia uma pressão psicológica Na minha cabeça Mas assim Ela fala que no fundo No fundo Ela sabia que o cara Não era homem para ela Dani De tanto eu sofri essa pressão Por Fred Acabei cedendo E decidi transar com ele Pega o Rivotril Nossa transa foi uma coisa Que rolou de qualquer jeito Nesse dia Eu tinha saído Do meu trabalho Ele passou na porta Para me buscar Ele me chamou para ir na casa dele Comer um bolo Que a mãe dele tinha feito Quando eu cheguei lá Ele começou a fazer uma pressão Na minha cabeça Dizendo que naquele final de semana Ele é o puteiro novamente Pois ele já não estava Aguentando mais vontade de transar Ele então começou a me beijar E me deixar excitada Eu disse E disse que se eu transasse com ele Nunca mais ele iria no puteiro Procurar as mulheres Eu então fui deixando ele me beijar E tirar minha roupa E assim que ele tirou minha roupa Ele já me penetrou de qualquer jeito E eu senti uma dor horrorosa Eu pedia para ele parar Pois eu estava sentindo muita dor Mas ele não parou Até que depois de uns 5 minutos Que eu não estava sentindo prazer nenhum Somente dor Ele gozou em cima de mim Quase morri de nojo Depois me mandou tomar um banho Vestir minha roupa E me levar para casa Nenhum abraço e um beijo Ele me deu E assim ele tirou minha virgindade Depois desse dia A gente transou 3 ou 4 vezes Sem eu sentir absolutamente nada Até que ele começou a se afastar Ele não me ligava mais Não atendia minhas ligações E quando a gente conversava Ele me tratava com frieza Até que um dia Ele apareceu no meu trabalho Na hora da saída E falou que tinha resolvido Terminar comigo Ele tinha percebido Que ele não sentia nada por mim E ainda me colocou lá embaixo Dizendo que eu era péssima de cama Que meu beijo não satisfazia E que ele estava se sentindo incomodado Quando ele estava ao meu lado Ele não sentia nada por mim E só tinha ficado comigo por pena Olha que cara idiota, gente Dani, eu fiquei tão arrasada Com as coisas que ele me disse Eu me senti um lixo Isso ajudou ainda mais A me deixar com minha autoestima lá embaixo Depois dessa minha experiência de namoro Eu fiquei vários anos sozinha Eu não tinha coragem Nem vontade De me envolver com alguém novamente Eu não me achava digna De achar alguém Que se apaixonasse por mim E eu sofri calada por muito tempo Pois eu sofri uma pressão enorme De alguns familiares E amigos Para que eu arrumasse alguém Para vocês terem uma ideia Até minha sexualidade Foi questionada na cidade Nesse meio tempo Minha irmã concluiu a faculdade Se casou com o Evandro Teve dois filhos Inclusive um deles é meu afilhado Amo ele de paixão Ela também começou a trabalhar com o marido Na rede de farmácias Que ele herdou do pai E a vida da minha irmã Progrediu muito Inclusive ela chegou a fazer uma proposta Para que eu me mudasse Lá para a cidade E trabalhasse com ela E com o marido Para que eu pudesse trabalhar Nas farmácias Mas na época Ela me chamou Para ir morar com ela Meu pai estava Começando a ficar Doente Ele estava com alguns problemas De saúde Então optei por não ir Minha mãe não dirigia Eu tinha que levar meu pai Três vezes por semana Para fazer uma câmera Hiperbárica E também para consultas Inúmeras vezes Para o ponto de socorro Dani Depois de um tempo Que meu pai Estava fazendo tratamento Ele acabou falecendo E foi a hora De eu cuidar da minha mãe Que sempre foi muito dependente Emocionalmente do meu pai Com a perda dele Minha mãe ficou muito abalada E foi nessa época também Que eu comecei a retomar A minha vida amorosa Eu comecei a namorar Com Vinícius E no início do namoro Ele se mostrou Ser uma pessoa Muito especial Ele me tratava Com muito amor e respeito Bem diferente Da forma que Fred Me tratava Porém como ninguém É perfeito O Vinícius também Tinha os seus problemas E desde a época Que a gente estava Se conhecendo Eu tinha notado Que Vinícius gostava muito De tomar uma cerveja Todos os dias Quando ele fechava o comércio Ele ia beber Ele abriu uma latinha De cerveja Só que até então Ele bebia E ficava normal Ele ia lá pra casa Conversava comigo Com a minha mãe Levava a cervejinha dele Ele era uma ótima companhia Pra gente Depois que a gente Realmente começou a namorar Ele ficava lá em casa Muito tempo Ele não tinha Nenhum familiar na cidade Minha mãe gostava Que ele ficasse lá Pois ela se sentia segura Com o homem dentro de casa Só que não tinha um dia Sequer que Vinícius Ficava sem A cervejinha dele Isso era de segunda A segunda E quando eu questionava O porquê dele beber Todos os dias Ele alegava Que a cerveja Ajudava ele a relaxar Depois de um tempo Da morte do meu pai Minha irmã Colocou na cabeça dela Que ela queria Que mamãe fosse morar Com ela Uma temporada Até pra mamãe Ter mais proximidade Com os netos Pois mamãe Só viu os netos Nas férias Ou quando tinha um feriado E minha irmã Ia lá pra casa Né Bom Minha mãe nasceu E foi criada no interior Então ela relutou muito Pra ir pra casa da minha irmã Pois todas as vezes Que ela ia pra cidade grande Ela ficava agoniada E com vontade de ir embora Até que a gente conseguiu Convencê-la A morar com a minha irmã Por um tempo E Ela foi E eu fiquei Na nossa casa Pra nossa surpresa Minha mãe se adaptou Muito rápido A casa A cidade grande E ela acabou Conhecendo um senhor viúvo Que morava no mesmo Condomínio Que a minha irmã Eles fizeram Uma amizade Muito legal Ele levava a minha mãe Pra caminhar No parque Depois mamãe Se matriculou Numa academia Com ele Depois começaram A viajar juntos Em algumas excursões Que o grupo Da terceira idade Ele era parte Do grupo Né Então eles faziam Foram muitas vezes Para Raposo Caldas Novas Campos do Jordão Guarapari Até que mamãe Chamou nós duas Pra conversar E assumiu Que eles estavam Apaixonados E isso Eles já estavam Um tempo Já nessa amizade E eles queriam Se casar Quando minha mãe Conversou com a gente Eu e minha irmã Demos total apoio A ela Inclusive Evandro Fez questão De dar a festa De casamento De casamento O cunhado Para eles Gente foi a coisa Mais linda e romântica Ver aqueles dois juntos Meu padrasto Tratava minha mãe Como se ela fosse Uma princesa Ele fazia de tudo Para mamãe Acompanhava ela Nas consultas Adorava cozinhar Para ela Só que infelizmente O romance deles Não durou muito Com menos de três anos De casado Meu padrasto Teve uma morte súbita E morreu Enquanto dormia A perda dele Acho que foi mais dolorosa Para minha mãe Do que a perda Do meu próprio pai Até porque Minha mãe aproveitou Muito mais a vida Nesses cinco anos Que ela conviveu Com meu padrasto Do que os quase Trinta anos Que ela ficou junto Com meu pai Meu pai era uma pessoa Fechada Que não gostava De fazer nada E pouquíssimas vezes Eles saiam para algo Só viajavam juntos Quando eles iam Na casa da minha irmã Já com meu padrasto Minha mãe teve oportunidade De conhecer muitos lugares Diferentes E fazer várias amizades Viver uma vida Que eu acho Que ela jamais Imaginou viver Nesse meio tempo A minha mãe Estava com meu padrasto Eu também me casei Com Vinícius Só que eu nunca Fui apaixonada De verdade Por ele Eu gostava Da companhia dele Eu gostava Da presença dele Ao meu lado Eu me sentia segura Com a presença dele Mas eu sentia Que eu gostava Mais dele Como amigo Do que como marido Só que eu me sentia Muito mal Em ser uma mulher Solteira Eu sentia necessidade De casar E quando ele me pedia Um casamento Eu coloquei tudo isso Na balança E acabei aceitando Mesmo Já me sentindo Incomodada Com a forma Que Vinícius Começou a beber Todos os dias Às vezes Ele ficava Meio chato Falava mais Do que o normal Mas nunca tinha Me causado Nenhum problema Sério Os primeiros anos Foram bons Eu não tenho O que reclamar Vinícius Era um cara Trabalhador Cuidava muito bem De mim Da nossa casa Nós ficamos morando Na casa Que era da minha mãe Ele inclusive Investiu numa reforma Na casa Construiu um segundo andar Fez bastante bem Feitorias no imóvel Só que Vinícius A cada ano Que se passava Bebia mais E isso Começou a afetar Nosso casamento Pois com o tempo Que a gente estava casado Ele começou a beber Cada vez mais Principalmente Fora de casa Muitas vezes Ele bebia Do serviço Sentava num bar Saia do serviço Sentava no bar E ficava jogando Sinuc E carteado Com os amigos Chegava em casa Depois da meia noite Um horário Que eu já estava Dormindo Então a gente Começou a ter Muitos conflitos Pois eu deixava Claro pra ele Que eu não tinha Casado com alguém Pra que esse alguém Passasse mais tempo No bar Bebendo Do que dentro Da própria casa E isso começou A causar Um desgaste Emocional Muito grande Em mim Pois mesmo Eu reclamando Com ele Quase que diariamente Ele não conseguia Largar o vício Da bebida Pra piorar O que já estava Ruim Com o consumo De bebida Alcoólica Primeiramente Porque ele poderia Engordar Tudo novamente E também Porque a absorvição Do álcool É mais rápido No paciente bariátrico E isso facilita A pessoa ficar bêbada Mais rápido O problema É que depois Que Vinicius Fez essa cirurgia Ele não parou De beber Muito pelo contrário Ele começou A beber Cada vez mais Ele trocou A compulsão De comida Pela bebida E ele só parou Durante os quatro Primeiros meses Após a cirurgia Depois ele voltou A beber Ele começou A ficar embriagado Com muita facilidade E aí que eu comecei A ter sérios problemas Com ele Ele começou A arrumar Confusão Comigo Todos os dias Que ele bebia Ele começou A ter ciúmes De mim Que ele nem tinha antes Começou A querer controlar Minha vida Em todos os sentidos Queria me proibir De ter contato Com meus amigos Do trabalho Implicava com as roupas Que eu usava Insinuava Que eu estava Traindo ele Isso começou A me deixar Sufocada Agoniada Por diversas vezes Eu cheguei a ameaçar Terminar nosso casamento Se ele não tomasse Tendência Pois eu já estava Eu já não estava Mais aguentando Vinícius Implicar comigo Por qualquer motivo Ele saia do trabalho Marulheira Marulheira que está lá fora Mas vamos assim mesmo Bom Além disso Dani Ele começou A ficar totalmente Displicente Com o trabalho Não abria mais A mercenaria Que ele abria Todos os dias Começou a ter Problemas financeiros Ele pegava Alguns trabalhos Para fazer E recebia E não entregava Os trabalhos Como prometido Foi ficando Com uma péssima fama Na cidade As pessoas Que gostavam dele Foram se afastando Até em alguns bares Da cidade Ele já era proibido De entrar Como a gente Morava numa cidade Pequena Onde todo mundo Se conhecia Se não bastasse isso Ele começou A me destratar Me xingava Começou a me expor Em locais públicos E cada dia Que passava Eu ficava mais Abalada emocionalmente Até que eu não Aguentei mais E conversei com ele Falei que se ele Continuasse com as bebedeiras Eu iria me separar No início Ele até respeitou Passou um tempo Sem beber Parecia que nosso casamento Ia se normalizar Ele voltou a trabalhar De uma forma correta Guardava uma grana Para as despesas Mas nesse mesmo ano Ele voltou a beber E a gota d'água Foi o vexame Que ele deu Na festa de confraternização Da empresa que eu trabalho Trabalhava, né? Inclusive Antes do dia da festa Eu já tinha conversado Com ele Que eu não queria Que ele fosse nessa festa Pois ele não sabia Parar de beber Eu já estava prevendo Que ele ia fazer Eu passar algo Bem constrangedor Mas ele tinha me prometido Que ele não ia beber Uma gota de álcool Nessa festa E mais uma vez Eu acabei Acreditando Nas promessas dele Daí sempre Que Vinícius bebia Ele falava Alguma gracinha Sobre meu chefe Falava que meu chefe Dava em cima de mim Que eu dava Em cima dele Coisas desse tipo Na verdade Ele tinha inveja Do meu chefe Pois era um homem Bem sucedido Mas ele falava E ficava por isso mesmo Só que nesse dia da festa O Vinícius começou a beber No início da festa E eu já comecei A ficar apavorada Mal consegui Curtir a festa Pois Eu via Que Vinícius Estava tomando cerveja Uma atrás da outra Eu pedi Encarecidamente Para que ele parasse Mas ele Nem me deu Ouvidos E como eu não queria Ficar chamando a atenção dele Na frente dos outros Eu comecei a ficar Mais afastada dele No meio da festa O seu Zeca Que era meu chefe Me chamou para dançar Assim como ele também Tinha feito com outras funcionárias Na hora que ele me chamou Para dançar Eu fiquei trêmula Mas eu não tinha o que fazer Eu não ia fazer Uma indelicadeza dessa E falar que não Então começamos A dançar o forró Quando o Vinícius Me viu dançando Ele já mudou a cara E começou a me olhar De longe Com cara feia Eu já comecei A ficar preocupada E falei com o seu Zeca Que era para a gente parar Porque meu marido Estava bebendo E pela cara dele Ele não estava gostando muito Meu chefe então Falou que meu marido Era um mala Que não me merecia E concordou comigo Que era melhor Pararmos de dançar E pegou uma outra Funcionária para dançar Na hora que eu Sentei na mesa Meu marido Simplesmente Teve um surto Pegou um copo de cerveja Que ele estava E jogou na minha cara Na frente De todo mundo Começou a me xingar De tudo quanto é nome E na mesma hora O marido de uma amiga Que estava na mesa Com a gente Partiu para cima dele E falou que era Para ele parar De fazer aquilo Pois eu só tinha Dançado com o meu chefe Assim como a mulher dele E também E outras funcionárias Só que Vinícius Gente Estava totalmente alterado Falou para esse marido Da minha amiga Que ele era um corno E que a cidade toda Sabia que a mulher dele Era uma puta E esse marido Da minha amiga Então partiu Para cima dele E meteu um copo De vidro Na cara De Vinícius Meu Deus Nisso a banda Parou de tocar E aquela confusão Estava gigante Rosto de Vinícius Sanguentado A festa Praticamente acabou Eu peguei o carro E com a ajuda De um colega Levei ele No pronto socorro Ele levou Seis pontos No rosto Enquanto ele tomava Os pontos Ele continuava Me xingando De tudo quanto é nome Dizia que aquilo Era culpa minha Que eu era uma safada Que ia acabar Com a minha vida Nessa noite Eu não consegui Nem dormir De tanta raiva Tanta vergonha Que eu estava Então tomei a decisão Que já era para ter tomado No outro dia Quando Vinícius acordou Ele me pediu desculpas Disse que não sabia Explicar o que tinha acontecido E que na mesma hora Eu respondi Que o organismo dele Não estava aguentando Mais beber Que desde que ele tinha Feito aquela cirurgia Ele estava bebendo Ele estava desse jeito Ele só tinha dado vexame Ele então voltou A pedir desculpas E disse que aquilo Novamente Não aconteceria mais Sendo que ele já tinha Prometido um tempo atrás Isso né Ele disse que ia procurar ajuda Eu então concordei com ele E disse que realmente Aquilo jamais Iria se repetir Pois eu não queria Que ele ficasse mais um dia Dentro daquela casa E que era para ele Arrumar as coisas dele E ir embora E também disse Que eu concordava Que ele tinha que procurar Ajuda o quanto antes Ele estava acabando Com a vida dele Por causa do alcoolismo Ele já tinha acabado Com o nosso casamento Então ele começou a dizer Que sem eu A vida dele Não teria sentido Mas eu deixei claro Para ele Que eu não podia jogar Que ele não poderia jogar Essa responsabilidade Em mim Porque ele tinha Que achar o sentido Da vida dele E não era Por minha causa Que a vida dele Estava perdendo o sentido Mas sim Por causa do alcoolismo E eu queria deixar Claro para ele Que eu não merecia Passar por tudo Que eu estava passando Nesses últimos tempos Eu sempre fui Uma esposa fiel Ele me desonrou De uma forma Que eu jamais Tinha sido desonrada Na minha vida Ele me xingou De puta Na frente De pessoas Conhecidas Na minha festa De confraternização E teve a audácia Ainda de jogar Um copo de cerveja Na minha cara Fora isso Ele conseguiu Estragar a festa Inteira De final de ano Do meu trabalho E aquela atitude Dele Era imperdoável Eu poderia viver 100 anos Da minha vida E eu não perdoaria Aquela atitude dele Ele então pediu Para que eu ficar Que ele ficasse Na minha casa Até que ele arrumasse Um lugar para ficar Eu falei com ele Que ele poderia ficar Mas que Eu tinha decidido Que eu ia passar As festas De fim de ano Com a minha irmã E que quando eu voltasse Não queria mais Encontrá-lo ali dentro Ele suplicou Para que ele pudesse Ir para o Réveillon Comigo na casa Da minha irmã Mas eu disse Que não Eu disse Que eu não queria Ficar nem mais Um dia ao lado dele Eu tinha vergonha De ser casada Com uma pessoa Fracassada igual a ele E que se Quando eu voltasse De viagem Ele ainda estivesse Dentro da minha casa Eu ia chamar a polícia Para tirar ele à força Pois eu sabia Que ele morria De medo de polícia Pois ele respondia A uns processos Então eu disse Que assim que eu voltasse De viagem A gente daria Entrada no divórcio Dani, isso aconteceu Dia 22 de dezembro Quando foi no dia 23 Peguei o carro E fui para a casa Da minha irmã Eu nunca tinha pego Estrada sozinha Mas eu estava Tão desesperada Para me livrar de Vinicius Que eu até Perdi o medo De pegar a estrada Quando eu cheguei Na casa da minha irmã Eu estava completamente Arrasada E destruída por dentro Contei para minha irmã E para o meu cunhado Tudo o que estava acontecendo Prefiro não contar Para minha mãe Para poupá-la Do sofrimento Às vésperas de Natal Depois da minha conversa Com a minha irmã E com o meu cunhado Eles falaram comigo Que seria um risco Muito grande Voltar para a minha cidade Me convenceram Então a me mudar De vez para lá Para a cidade deles Evandro Meu cunhado Falou que Ele ajudaria A pagar um aluguel Para mim Para minha mãe Por um ano Pelo menos Para que eu pudesse Me estabilizar E ele me colocaria Para trabalhar Numa das Empresas dele Dani Como eu estava Muito envergonhada De tudo Que eu já tinha passado Com o Vinicius Eu resolvi aceitar Aquele convite E decidi Que ia me mudar Para lá Só que eu acabei Cometendo um erro Pois em um dos Inúmeros telefonemas Que Vinicius me deu Nesse período De final de ano Eu contei para ele Minha decisão De ir morar Na cidade da minha irmã E esse homem ficou louco Ele pegou um ônibus E viajou até a cidade Da minha irmã Bateu na porta Do condomínio E fez o maior escândalo Falando que Queria conversar Comigo de qualquer jeito Mas eu não queria Falar com ele De jeito nenhum Meu cunhado Proibiu a entrada Dele no condomínio Com esse tumulto Que Vinicius arrumou No prédio da minha irmã Minha mãe acabou Sabendo de tudo Que estava acontecendo E passou até mal Teve que ir para o pronto-socorro Isso me deixou Ainda mais revoltada Com o Vinicius Ele então Não se deu por satisfeito E se hospedou num hotel Ficou ele na portaria Do condomínio Do meu cunhado Por dois dias Eu então Não aguentando Mais aqueles escândalos Que ele estava fazendo Desci na companhia Do meu cunhado E implorei Para que ele fosse embora E mais uma vez Ele me ameaçou Disse que ia desgraçar A minha vida Que eu ia me arrepender De não ter dado Uma oportunidade Para ele Mostrar Que ele iria mudar Já tinha dado A oportunidade Para esse Cafajeste E que agora Eu tinha deixado Claro para ele Que eu não voltaria mais Então Que eu ia me arrepender Do que eu tinha feito Na verdade Dani Ele falou isso Como se eu fosse Culpada de tudo Óbvio né Que ele não tinha Cometido erro nenhum No outro dia Eu recebi Uma ligação Da minha vizinha Desesperada Dizendo que Vinicius Tinha colocado fogo Na minha casa Sim gente Por sorte Alguns vizinhos Viram Conseguiram apagar as chamas Mas várias partes Da casa foram queimadas Principalmente A minha sala E a minha cozinha E eu perdi Meu sofá Televisão Eléticos domésticos Eles tentaram Segurar Vinicius Enquanto ele saia Da casa Mas ele correu Só que dois vizinhos Pegaram o carro E conseguiram pegar Vinicius Levaram ele para a delegacia E ele foi detido Como ele já estava Respondendo Alguns processos É Ele acabou sendo preso E transferido Para um presídio Dani No outro dia Bem cedinho Eu fui com a minha irmã E meu cunhado Fiquei arrasada Quando eu vi Minha casa Mas ao mesmo tempo Também eu agradeci Pelo livramento Pois imagina Se eu estivesse Dentro da casa Olha aí O perigo Que é esses homens Sem controle Eu também fiquei refletindo Definitivamente Aqui para a cidade Da minha irmã E nunca mais E eu também No meu casamento Aliás Quando ele começou A demonstrar Os primeiros sinais De instabilidade Inclusive Eu cheguei a ser julgada Por isso Por algumas pessoas Que eu considerava amigas Só que eu sempre acreditei Espero que a minha vida Dentro Mas vamos ver Lá no início Da história Dela Coloquei algumas coisas Aqui Que eu gostaria De falar Né É Bom Ela teve um pai Aí Vamos aí Tirando Né Que Antigamente Tinha muito disso Né Gente Tem que usar isso Fazer isso Não fazer aquilo E a gente já viu Que essas coisas Não dão muito certo Aí na vida Né Porque tivemos Diversos casos Aqui de Alice Que tiveram os pais Dessa mesma forma E gente Sinceramente Isso Acabou afetando De uma forma negativa A vida das meninas Então Eu não acho Que isso seja Uma forma Né Mesmo que você seja Da igreja Isso ou aquilo Né É A roupa Que você veste Ela não Ela não faz Ela não fala Do seu caráter Sabe Se você usa maquiagem Ou um batom vermelho De manhã Não quer dizer Isso aí não faz parte Assim Define o seu caráter Então Eu acho que essas coisas Ainda são muito Não sei Hoje eu tenho Uma outra visão Do mundo Sabe Então É Minha mente abriu muito Viajei para muitos Países Diferentes E eu Eu não acho Assim Que Uma roupa Uma maquiagem É Vá definir Quem você é Desculpa Bom Você vai Se ali Né Conhece Seu primeiro Namorado Né amiga E você Fala o seguinte Que Esse seu primeiro Namorado Eu acredito Que ele Tenha Te traga Um trauma Muito grande Ele Te desrespeitou De todas Todas as formas Possíveis Falando Para você Que não gostava De você Te colocando Para baixo Fazendo pressão Para que você Transasse Com ele Então Assim Gente Isso tudo São bandeiras Vermelhas Muito grandes Né Claro Você já passou Por isso Mas as meninas Que estão aqui Ouvindo Se você Tem um namorado Desse Que só Te põe Para baixo Que Talvez Você seja Virgem E que Faça Esse tipo De chantagem Com você Cara Já sai Fora Porque É nítido Que essa Pessoa Não presta É nítido Que essa Pessoa Não tem Que estar Na sua Vida Né Então O cara Te chamava De velha Falava Que você Era cheia De mania Que já Tava de saco Cheio De namorar Com você Né É Fazia pressão Para que você Namorasse Se não Transasse Com ele Porque se não Ele ia Transar Com outras Mulheres Olha que tipo De homem É esse Que tipo De situação Que você Na época Talvez Por não ter A maturidade Ou Sei lá Né Você acabou Se deixando Passar Porque a gente Se deixa Passar Por essas Situações Entendeu Gente Então É isso Que eu quero Dizer Para vocês O que você Aceita Ou não Está Nas suas Mãos Tá Não Pensa Você Que você É obrigada A ficar Num relacionamento Desse Não Você não É obrigada A nada Você é Obrigada A ser feliz Você é Obrigada A estar perto De pessoas Que te querem Bem Não Pessoas Que te ponham Para baixo Que te façam Sofrer Que falem Que vai Para o bordel Porque lá Pelo menos Ele paga As meninas Não quer te trair Com as meninas Da cidade Me poupe Cara Que cara Imbecil Alice Sinceramente Como é que você Conseguiu Ficar com Homem desse Aí o cara Vai Sabe que você É virgem Aí tira Sua virgindade Tipo assim De qualquer forma Ele não tem um mínimo Um pingo de respeito Por você Tipo Para ele Ele está bom E você Que se dane Né amiga Tipo Cara É incrível É incrível Graças a Deus Esse cara Terminou com você Porque senão Era capaz De você ficar Ainda Aceitando Essas Artrocidades Dele É É terrível Bom Aí você Ali Se apaixona Por Vinicius Que eu acho Também Gente Que já Tinha Alguns Sinais Aí Nessa Olha Essa coisa De bebida Droga Eu acho Que é algo Que vai Sabe Ele vai Fazendo Uma escalada Sabe Então Você A partir Do momento Que você Viu Que a cervejinha Dele Todos os dias Já estava Meio Que te deixando Preocupada Eu já Teria Ficado Com o pé Bem atrás Gente Vou falar Novamente Tá Nós Não somos É A vida Ela nos Dá Situações Pra gente Aprender Então Claro Talvez Eu no lugar De Alice Tivesse Acontecido A mesma Coisa Eu ia Ficar com o pé Atrás Mas eu Sempre Acreditava Acho que Antes Muito mais Do que Hoje Eu acreditava No ser Humano Então Eu pensava Esse cara Daqui a pouco Para de beber Esse cara Daqui a pouco A vida dele Muda Então Eu não Estou Criticando Ela Estou Falando Para vocês Que tem Hoje Um namoro Talvez Nessa Mesma Escala Que você Já percebe O cara Bebe todo Dia O cara Prefere Sair do Trabalho E ir para Um bar Ao invés De vir Para casa Então Assim Pô Eu casei Para realmente Ter que ficar Aguentando Um homem Em bar Depois Chegar em casa Bêbada E ainda Me encher o saco Depois Foi pior Porque Além de encher o saco Ele acusava Ela De estar traindo Porque Homem bêbado Entra Numas Paranoias Doidas Então Sinceramente Cara Haja paciência Com uma criatura Dessa Então Se você Tem um marido Um homem Um namorado Um noivo Que Você Hoje Percebe Ah Pera aí Não tá certo Esse cara Tá bebendo Esse cara Tá isso Esse cara Tá aquilo Fica de orelhinhas Bem em pé Querida Né Pra que isso Aqui ó Não Se torne algo Muito pior Lá na frente Tá É Eu acho Que a parte Ali Que ele Vai No seu lugar De trabalho Na sua festa De confraternização Foi realmente A gota d'água Ali Acho que você Fez muito Bem De terminar E gente Não paguem Pra ver Tá Ainda bem Que ela saiu De casa Esse cara Poderia Ah Mas Eu O dia Desse Eu tava Conversando Com uma amiga Minha Aí ela Tava me contando Um caso Assim De uma mulher Que ela conheceu Aqui nos Estados Unidos E que o relacionamento Era bem abusivo Aí Eu falei Assim ó Cuidado Esse cara Não fazer Isso Não Mas ele Não faz Não O cara É gente Boa O cara Isso aí Gente A gente Não conhece As pessoas A gente Não sabe Até onde As pessoas São capazes De ir Para te prejudicar Entendeu Então Tem gente Gente Que ele tá Cagando Se ele vai acabar Com a vida dele Ele quer acabar Com a sua Também Então ele acaba Com a dele E acaba Com a sua Então muito cuidado Não paguem Para ver A partir do primeiro Sinal Que esse cara Já não dá Mais pra você Sai fora Já falei Pra vocês Vocês não são Obrigados A ficar com ninguém Essa questão Da cirurgia Bariátrica Aqui Vamos entrar Num outro assunto Aqui Que eu já ouvi Falar muito Que não sei Tá gente Não sou médico Mas já ouvi Falar muito Inclusive Aqui no youtube Vi um vídeo De uma menina Que fez bariátrica E ela fala isso Que ela Parou de ter compulsão Alimentar Porque ela não conseguia comer E ela começou A ter compulsão Por bebida alcoólica E ela falou Que tinha dias De ela beber Três garrafas de vinho Então Quando ela percebeu Por si Ela estava Uma alcoólatra Ela estava Ficando bêbada Todos os dias Ela não conseguia Mais estudar Ela não conseguia Mais trabalhar Ela não conseguia Mais fazer As coisas dela E realmente Isso faz muito Sentido Porque quando você Você faz a bariátrica Você não consegue Mais comer E muita gente Desconta aí A sua ansiedade Na comida E a partir do momento Que você faz a bariátrica Eu já ouvi vários casos De pessoas Que começaram a beber De uma forma descontrolada Gente Eu não sei Se isso tem Algum fundamento médico Alguma pesquisa médica Nesse nível Mas quem quiser Pode até deixar aí Nos comentários Mas realmente São casos que a gente Tem visto Cada vez maiores Não sei Como eu disse Para vocês Se tem algo Assim Médico Se a medicina Explica isso Porque Essas pessoas aí Inclusive Eu conheço Algumas pessoas Que fizeram bariátrica Que realmente Começaram a beber Muito depois da cirurgia Então Não faço Não tenho ideia Se isso Realmente É Tem algo Alguma explicação médica E quem souber Por favor Deixe Bom Alice Olha Eu acho que você fez A melhor coisa Da sua vida Foi realmente Você Né Se divorciar É Que bom Que você teve A chance De Sei lá Acho que você Vendeu a casa Você vendeu a sua casa Você foi Para a cidade Da sua irmã Você recomeçar Eu falo isso Muito para as meninas Gente Quando é um casamento Muito assim É Muito violento Né Que acontece Porque botar fogo De uma casa Para mim É uma violência Mesmo que você Não esteja lá dentro Sabe Procure recomeçar Longe daquilo Longe daquelas pessoas Em outro lugar Pessoas que não te conhecem Sabe Para você poder Recomeçar do zero Eu acho Que você fez Certíssimo Espero que hoje Você esteja feliz E olha Ah Dani Eu não tive mais Nenhum homem Depois disso Cara Essas coisas Aparecem As coisas Acontecem Sabe Na hora que tiver Que acontecer Vai acontecer Como eu já falei Muitas vezes Aqui no canal Hoje eu tenho Uma outra mentalidade Já pensei sim Que nossa Ter alguém Na minha vida Era sinal Que eu seria feliz E não Eu vi Que eu tenho Que ser feliz Primeiro Sozinha As pessoas Que entrarem Na minha vida Quando eu aprendi A ser feliz Sozinha Elas entraram Para acrescentar Algo na minha vida Né Então pessoas Também chegam Pessoas também vão Porque eu acho Que tudo é um ciclo Também Tem pessoas Que chegam Na nossa vida Às vezes acaba Aí né Vambora da nossa vida Outras pessoas surgem Mas eu acho Que o mais importante É você aprender A ser feliz Sozinha Você aprender A se valorizar A partir do momento Que você aprender A se valorizar Você aprender A se amar Você aprender A se dar valor Aí sim Você só vai deixar Entrar na sua vida Uma pessoa Que também Te valorize Uma pessoa Que também Te ame Uma pessoa Que também Né Você não vai deixar Ninguém entrar Na sua vida Para te diminuir E a partir do momento Que você se conhece Que você se ama Todas as pessoas Que te colocarem Num lugar Que te diminua Você não estará Mais naquele lugar Você vai querer Sair dali Você vai entender Não, eu sou muito mais Do que isso Eu não preciso Estar aqui Então Alice Muito obrigada Por ter dividido Com a gente Seu relato Tá bom Um super beijo Para você Galera Deixem o comentário Não esqueça O joinha E até o próximo vídeo Tchau